Toda poesia, ao nos revelar a beleza, convida a oração. O salmista mostra toda a sua admiração pela beleza da criação em si e em sua volta, como nos mostra essa releitura do Salmo 8. Senhor nosso Deus, a tua presença irrompe por toda a terra. O universo inteiro canta a tua glória. Na candura das crianças se revela a tua força. Quando contemplamos maravilhados o céu estrelado e as noites de luar, quando mergulhamos o olhar nas multidões de galáxias e pensamos que tu criastes tudo para o homem, nos perguntamos, que valor imenso deve ter a criatura humana para merecer tanto carinho, cuidado e atenção? Fomos criados para a beleza, para o amor, que é a própria beleza, pois que não há nada mais belo na vida humana, nada mais divino que amar e ser amado. Por isso o desconforto, a insensateza, a dureza do pecado. O pecado nos endurece o coração e a vida, como me ensinou outra poeta, Viviane Mosé, que dizia assim, Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Absessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderia um dia ter sido poema. Pessoas, às vezes, adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poesia. Palavra suor é melhor do que palavra cravo, que é melhor do que palavra catarro, que é melhor do que palavra bilis, que é melhor do que palavra ferida, que é melhor do que palavra nódulo, que nem chega perto da palavra tumores internos. Palavra lágrima é melhor. Palavra é melhor. É melhor poema. Receita para arrancar poemas presos. Você pode arrancar poemas com pinças, buchas vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas, com banhos de imersão, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, alicate de cutículas, massagens e hidratação. Mas não use misturir nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras dos dedos, dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os poemas cox, os poemas virilha, os poemas olho, peito, os poemas sexo, os poemas cílio. Ultimamente, ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente do Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um Espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Louvada seja a poesia. Louvado seja o poeta. Imagem e semelhança do poeta maior e primeiro. Louvado seja Deus. Louvado seja o poeta maior e primeiro. 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 Obrigado.